Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda! Hoje eu vou ensinar a fazer uma torta de maracujá com bis que fica simplesmente sensacional. Espero muito que vocês gozem, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, gente, aqui no liquidificador eu vou adicionar duas caixinhas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. 200 ml de suco concentrado de maracujá e uma polpa, gente, de maracujá. Por último, um envelope de gelatina incolor dissolvida conforme a instrução da embalagem. Vamos tampar e bater por dois minutinhos. Bom, gente, agora o que quisermos precisar? Vamos precisar de uma forma ou com fundo removível, tá? Ou se vocês tiverem assim um arco, que aí é mais fácil até, porque aí eu coloco aqui já direto no prato pra poder fazer a nossa sobremesa. Eu vou precisar, gente, de bis pra colocar, gente, desta forma nas laterais, tá bom? Então, a quantidade vai depender muito do tamanho da sua forma. Procure, gente, colocar essa parte mais bonitinha pro lado de fora, tá bom? Olha, gente, de dois pacotinhos de bis sobrou só essa quantidade aqui, tá bom? Pra esse tamanho aqui de arco. No caso, agora, eu vou espalhar aqui no meio o nosso creme. Olha, gente, agora vamos levar lá na geladeira por, no mínimo aí, gente, umas três horinhas, tá bom? Bora lá? Bom, meus amores, receita pronta. O que eu vou fazer? Desse jeito, dessa forma, é mais fácil porque é só puxar, né? Quando você utiliza esse arco, tá? No caso da forma reunível, é só você retirar normalmente. E vou lá, gente, com essa sobremesa. Agora é só finalizar pra fazer vontade pra todo mundo. Tchau, 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 tchau. E fala sério, né, meus amores? É aquele tipo de sobremesa que você olha e já fica, tipo, com água na boca. Porque olha isso daqui. A textura, minha gente. Sensacional. E o sabor, divino. Então, peguem pra fazer essa receitinha na casa de vocês que eu tenho certeza que vai ser sucesso, tá bom? Pega beijo, fiquem com Deus e até a próxima. E vai ficando aqui, gente, com essa gostosura. Olha isso. Nossa, que sabor. Hum.